FILE DE CREO 2-2-3 Morte de fogo Morte do palácio Tá embaixo, tá no Tetris aqui ele. Tá chegando o Tetris, eu abro de volta nele. Eu tô caverna, eu tô indo por embaixo. Caverna. 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 Eu queria ter um Skate também, ia ser bem melhor, né? Que? Um Skate. Um que? Um Skate. Não entendi. Um Skate, sabe? O que? De andar. Andar o que? De quatro rodinhas? Skate? Ah, Skate? É. Ah. Pô, Derweiss tá muito forte, cara. É sério, eu se eu jogar um X1 com a Yaya... É só... Só tirando bala na cara, bicho. Coliminha eu acho que é mais difícil. Coliminha é mais... Coliminha é duríssimo, velho. Não tem medo do zuniminha não. Não tem medo do zuniminha não. É. Eu viro. Nossa, só a faca. Ó, agora o lixo, viu? O cara do lado. Do lado. Boa, boa, Gal. Peguei, peguei. Ó, agora, é agora. Ó, vou... Então toma. É seu. Touchdown! Olha... Toma esse toco. Toma esse toco, Mareco. Ele é muito grande, meu. Toma esse toco, Mareco. Falta aqui, nossa. A bola na mão dele parece um bolinho de gude. Pega, Lirinha. Marque esse touro aí, meu. De repente... Nossa, perdão, né? Eu cortei ali. Perdão, deixa eu ver de novo. Pera aí. Salve, Gal. Salve. Tô aqui tomando minha vitamina. Ué. Engasguei, Gal. Me ajuda. Vou morrer. WPW, PW, PWW, 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 PWW. Bora, não demora muito. Não tem defuser. Tem sim. Tem bomba e tem. Pera. Vamos embora. Peguei um casa. Aqui fora. Aqui fora, Loto. Atrás. Boa. Defusa, defusa. Caralho, clipe aí, galera. Pegou, deu tempo. Alguém clipe aí esse round? Pelo amor de Deus. Que mentira. Eu cliquei antes, velho. Tempo. Ah. Não entra. A minha bola não entra. O Milleroth ficou ali lado, Celão. Tem molotov de um lado, molotov do outro. E agora abertura do Spark. Busca o primeiro, o segundo, o terceiro também. Spark vem buscando. O Black Storm vai finalizando o ponto da Six Six. As mãozinhas do cara. Olha as mãozinhas do cara. Olha as mãozinhas. Essa, cara. Cadê, Gal? Pera aí. Olha aqui, velho. O cara botou um capacete. Esse cara aí, velho. Olha lá. Isso aí tem que ser exorcizado, velho. É uma pessoa aquilo ali? É uma pessoa. As mãozinhas. Como assim, cara? Parece uma planta. Mas isso é hacker, né? É, acho que não é normal não, Lindinho. Cara, esse maluco, ele é doente da cabeça. Esse moleque, ele é doente da cabeça. Alguém tem que ver esses desenhos dele. A mãe dele tem que pegar o caderno dele de desenho e levar esse menino correndo pro médico. Olha isso, cara. Olha os desenhos desse cara. Por que que as pernas tá tortas, cara? Desse jeito? Não tinha mais espaço na folha? Faz o desenho menor, cara. Por que que a gente tá segurando ali? Um violino ou um hambúrguer? Ou um gato? É, meus piscimes. Eu vou criar o maior zoológico do mundo. Um zoológico com apenas mulheres. Cara, se você quer o maior zoológico do mundo, pega o BT e coloca uma cerca em volta. É o maior zoológico do mundo. Porta, 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 porta. Aqui? 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 Aqui, ó. Não tem fone, véi. Nossa, o lindinho, cara. Ah, mano. Fazer isso com a própria esposa, cara. Não, eu não quero mais jogar com esses caras, não, velho. Que cara inconveniente. É, foi Zaquinho, né? Se desvinculou de um ancestral comum que era do macaco. E aí o macaco e o homem tem um ancestral comum antes do macaco. Mas não quer dizer que o ser humano é um macaco de hoje, né? É um ancestral comum. Acho que é isso que se fala, né? Pelo menos foi o pouco que eu... Foi a única coisa boa que eu aprendi em biologia, galera. O resto era tudo badara, ficar aprendendo o nome de doença e quistossomose. E... Né? Aquelas coisas eram meio badaras. Principalmente a gente que vai usar pra quê? Se eu pegar as quistossomose, eu vou pro médico. O médico estuda, né? Gal, em BI já tá na conta. Excelente conquista. Agora é correr atrás do campeonato de bocha de São Gonçalo. Pois é. Cara, você vê que perto da minha cabeça parece uma bola pequena, né? Salve, Gal. Parabéns pela conquista. Chama o poderosíssimo ninja para comentar alguns jogos. Olha a minha cabeça. Então vamos ter convidados. É, estamos em 2021 e você ainda é ruim no CS. Essa é a última chance de garantir o Guia Global, o melhor treinamento de CSGO. E eu sei que você está cansado de ficar na mochila. Porque já estamos em 2021. Então chegou a hora de evoluir de verdade. Então não perde tempo e garanta o curso com aulas do Felps. Aproveita porque mês que vem o preço vai subir. Corre que essa é a última chance. Link na descrição. Não, é festa junina, né? Pura fogueira, ia, ia. Iiii. 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 E aí E aí E aí Só correr só correr eles vão tá voltando aí E aí E aí Mbar E aí Meu cow E aí Eu Você fazer isso parecer fácil, Valdi, procurando para a 30, ele tem isso, não tem trades para um ganho, é Tadeco, e ele está ganhando flangue, Flames, ele vai poder encontrar o kill, ele está indo contra o Galil, ele não pode, então ele vai trazer um de volta, Valdi, em outro 4k, back to back! Então me deixe acreditar.